Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A necessidade da reforma da Previdência foi tema de mais um dia de reuniões na Câmara dos Deputados. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve hoje na casa para esclarecer a proposta do governo. Em encontro com a bancada do PSD, Meirelles comentou que a reforma vai ajudar a reduzir juros e risco o país. Na medida em que se gasta mais, o governo gasta mais com essa pseudo generosidade, aposentando mais cedo e gastando mais com a Previdência, etc. O que acontece? O resumo da ópera é o seguinte, para o país investir a mesma coisa, a taxa de juros é maior. No fundo é isso. O resultado da ópera é o seguinte, a taxa de juros vai subir. A taxa de juros brasileira é uma das maiores do mundo. Independente do que o Banco Central decide mês a mês, a taxa estrutural do país, ela vai, de fato, caindo na medida, hoje começa a cair na medida em que está havendo exatamente um controle das despesas públicas, portanto, um controle do risco do país. E o deputado federal Heráclito Fortes defendeu a reforma. De acordo com ele, já são 14 anos de atraso e o processo não pode mais ser adiado. Nós não podemos mais adiar esse processo, só que nós temos que discutir. Essas questões, elas têm que passar pela sensibilidade do parlamentar, que ouve a sociedade, e que quer saber o que o governo pensa. A união dos pensamentos é que vai fazer com que nós votemos uma reforma que seja eficaz para o Brasil, mas que não seja massacrante para o povo. E no Dia Internacional da Mulher, como não lembrar a história de luta delas para conquistar espaço no mercado de trabalho, não é? O resultado pode ser visto hoje com mulheres ocupando importantes cargos. Um exemplo é Grace Mendonça, que assumiu a Advocacia-Geral da União no ano passado. A nossa equipe foi conversar com ela. Só nos últimos sete anos, ela já atuou em 30 mil processos. Mineira, 48 anos. Detalhista e exigente. Grace Mendonça é a primeira mulher a assumir o comando da Advocacia-Geral da União. Hoje, ela tem sob sua responsabilidade 12 mil advogados em todo o país, que cuidam da defesa jurídica do Poder Executivo. Exige, por óbvio, muito tempo, né? E um esforço, porque a nossa atuação, a atuação da Advocacia-Geral da União é muito rica. Nós atuamos numa diversidade muito grande de temas, desde a questão ambiental, até a questão de natureza tributária, desde a atuação em favor dos mais desfavorecidos naquelas ações em que as políticas públicas são questionadas, até as demandas mais simples e ordinárias contra a União. Então, exige realmente um esforço diferenciado para que o resultado positivo venha. Servidora de carreira da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça sabe que está fazendo história. Ela reconhece que, como mulher, é muito difícil conquistar um espaço no mercado de trabalho. Tudo vem com muito esforço. Sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres, Grace Mendonça explica que ainda há muito por fazer. Todo mundo fala muito isso, a mulher que se dedica aos filhos, a mulher que se dedica também à casa e, ao mesmo tempo, tem que se dedicar ao mercado de trabalho. Então, a par de tudo isso, que já é inerente à figura feminina, à condição feminina, eu não tenho dúvida, eu acredito que é muito difícil para a mulher conquistar os seus espaços. Eu, volta e meia, tenho dito que nós precisamos trabalhar sempre redobrado para, de alguma forma, ter o trabalho visto, para que se enxergue o trabalho que é desenvolvido pela mulher. De nada vale a dedicação, o empenho, a fala, a regra, a lei, a norma, se a gente não tem uma mudança de atitude. E hoje temos participação nos estúdios da Voz do Brasil. O programa de rádio leva ao ar diariamente, a partir das 19 horas, as notícias do governo federal. Quem está hoje nos estúdios é a secretária especial de políticas para as mulheres, Fátima Pelais. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, entre os temas está o combate à violência e o protagonismo da mulher no mercado de trabalho. Vamos acompanhar essa entrevista. E para a gente detalhar melhor essas novas políticas para o planejamento da gravidez e humanização do parto, nós vamos conversar ao vivo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Boa noite, ministro. Ministro, o senhor nos ouve? Boa noite. Vamos começar falando dessas diretrizes para o parto normal nos hospitais públicos. Isso significa que todos devem seguir essas recomendações? Significa que, a partir de agora, há um protocolo para parto normal, que nunca existiu. Então, as diretrizes estão estabelecidas e as mães que optarem, as mulheres que optarem pelo parto normal, saberão quais procedimentos são recomendados, quais procedimentos não são recomendados, qual é o plano que ela vai ter do parto, ela vai discutir com os profissionais de saúde, quais são os procedimentos que ela deseja, se ela quer ter parto normal, cesariana, no caso do SUS. Nós acompanhamos aí um trecho da Voz do Brasil, com a presença da secretária de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais, acompanhando também o áudio da entrevista do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.